Salve duelistas, sejam muito bem-vindos ao CyberstinBR. Yuri aqui, hoje analisando os novos suportes do deck Princesa das Premunições, ou Prediction Princess, como vocês quiserem chamar. Se você não está entendendo nada e caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou explicar. Foram anunciadas 3 novas cartas das Prediction Princess. Vamos ver e analisar essas novas cartas, e assim daremos a nossa humilde opinião. Em contexto geral, vamos dar uma analisada nessas 3 cartas, em comparação a todas as outras do deck. Olha só esse design perfeito, essa artwork linda. A menos você só sabe falar de artwork, mas essas cartas são bonitas sim. Ok, sem admirar muito a Bíblia Moza e a Tarot White, vamos analisar os efeitos das cartas. A primeira que vamos analisar é a Prediction Princess Tarot White, que já dá para perceber que ela é uma contraparte da Tarot White. Só que ela é Trevas, e a Tarot Rei é Luz. Ela possui nível 9, ataque 1200 e defesa 2700. O oposto da Tarot Rei. E é a primeira e única carta de ritual flip até o momento. Exatamente, ritual flip. É aqueles tipos de cartas que a gente nunca espera, tipo fusão regulador. E como de costume das Prediction Princess, ela é uma fada de efeito. Seus efeitos dizem o seguinte, você pode invocar esta carta por invocação de ritual com o Projection Princess Ritual. Deve ser invocada por invocação ritual ou invocada especialmente pelo efeito da Princesa da Premunição Tarot Rei. Olha aí, além de ser invocada por ritual, ela pode ser invocada especialmente pelo efeito da Tarot Rei. Isso sim é uma combinação perfeita. Continuando, você só pode usar cada um dos seguintes efeitos de Projection Princess Tarot White uma vez por turno. Agora vamos ao efeito de virar. Efeito flip. Faz com que ela invoque o monstro flip de efeito do seu baralho com a face para baixo em modo de defesa. Ou seja, ao virar ela vai invocar o monstro flip setado. Efeito rápido. Você pode ativar um dos seguintes efeitos. Mude o máximo de monstros setados que você controla quando for possível para cima em posição de ataque. Ou mude o máximo de monstros virados para cima que você controla quando for possível para baixo. Não sei se vocês entenderam, mas ela pode mudar todos os monstros tanto de face para cima quanto de face para baixo. Proposto. Os combos que essa carta pode fazer com a Tarot Rei são incríveis. A segunda carta que vamos analisar é a nova magia de ritual do deck. Prediction Princess Ritual. Que deve ficar como o ritual da princesa da Premunição. Seus seguintes efeitos são. Essa carta pode ser usada para invocação ritual de qualquer monstro princesa da Premunição. Diferente da outra, essa aqui pode invocar os dois monstros rituais do deck até o momento. E o que infelizmente impede de preparação de ritos pegar essa carta. Continuando. Invoque por invocação ritual um monstro de ritual princesa da Premunição da sua mão ou cemitério com a face para cima em posição de ataque. Ou de face para baixo em posição de defesa. Por tributar monstros a sua mão e ou campo cujos níveis totais sejam iguais ou maiores que o do monstro de ritual invocado. Dá para invocar monstros de ritual do cemitério. Podendo ser com a face para cima ou com a face para baixo. Além disso tudo, ela ainda tem um último efeito. Que diz, durante sua fase de espera, se você controla o monstro de ritual princesa da Premunição, você pode banir esta carta do seu cemitério e invocar especialmente um monstro princesa da Premunição não ritual do seu baralho com a face para baixo. Olha só isso. Além de fazer a invocação especial dos monstros rituais, ela ainda faz a invocação especial de um monstro não ritual do seu deck. Magnífico. Essa carta é magnífica. Isso que eu chamo de carta de ritual de respeito. Agora, parando com as brincadeirinhas, vamos analisar a terceira e última carta que foi anunciada. Eu não sei por que me fizeram isso, mas gente, é a Miero adulta. É a Miero do anime. Olha só, é igualzinha. Princesa da Premunição, Biblio Musa. Vai ficar o Prediction Princess, Biblio Musa. O monstro fada, flip de efeito, com nível 9, atributo terra, com ataque e defesa 2500. Isso é um ataque de respeito, tá? Vamos agora aos seus efeitos. Efeito de virar. Você pode adicionar uma Princesa da Premunição, é certo ela mesma. E uma Magia de Ritual para a sua mão. Olha só na observação aqui. Qualquer Magia de Ritual é uma Magia de Ritual Genere. Já gostei do efeito de virar. Já gostei, já gostei. Vamos continuar. Se essa carta for tributada e enviada ao cemitério, você pode invocar esta carta especialmente com a face para baixo, inclusive em defesa. Em resumo, ela vai ser tributada e vai voltar para o campo. E ainda tem um último efeito. Os monstros de rituais que você controla não podem ser selecionados por efeitos de carta do seu oponente. E também não podem ser destruídos por efeitos de carta do seu oponente. Ela é uma barreira em proteção contra os rituais. Não existe matéria de ritual mais perfeita do que a Biblia ou Musa. Não puder, que óbvio. Usa de matéria e ela volta. E ainda protege os seus monstros. Para fixar os efeitos dessas novas cartas, vamos fazer um combo com elas. Vamos imaginar que você vai primeiro e temos essas duas cartas na mão. A Biblia ou Musa e a Preparação de Ritos. Você ativa a Preparação de Ritos, busca a Tarot 3 e a Prediction Ritual. Depois disso, você ativa a Prediction Ritual e tributa a Biblia ou Musa para invocar a Tarot 3. O efeito da Biblia ou Musa vai ativar e ela vai voltar para o campo setada. Você vai virar a Biblia ou Musa pelo efeito da Tarot 3, que vai ativar o seu próximo efeito de virar. Com isso, você vai pegar do deck a Tarot 3 e a Prediction Princess Ritual. Depois disso, você vai para a fase final e ativa o efeito da Tarot 3. Invoca a Tarot 3. Setada, claro. Já no início da fase do seu oponente, você ativa o efeito da Tarot 3 e vira Tarot 3, que ativa o efeito de virar e no turno do oponente você seta o Pote de A Proibida ou Pote of the Forbidden. Aí você vê, você tem quatro cartas no campo, duas Rituais, uma barreira para Ritual, você se esquivou de Nibiru no primeiro turno. E agora no turno do seu oponente, você só vai analisar o que ele vai fazer para você bloquear ou parar os combos dele com o efeito do Pote. E essa foi a análise, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou seriamente pensando em comprar um deck de Prediction Princess agora com esses novos suportes. Deixem o like, comentem aí para mais vídeos como esse e até a próxima.